Bom, então aqui eu fiz duas alças sem emenda, duas pétalas sem emenda, e agora a emenda vai ser de duas pétalas com aquele outro grupo lá de trás, tá bom? Então vamos lá, quatro pontos altos, um, dois, três e quatro. Quatro pontos altos. Eu vou pegar aquele grupo que a gente já terminou, e nós vamos pegar essas duas pétalas aqui do meio, tá? Vamos deixar duas soltas aqui e duas soltas aqui. Então eu vou vir nessa pétala, e vou emendar do mesmo jeito que eu emendei as outras, tá? Um, dois, três, quatro, faço ponto baixo, volto pra minha, faço mais um, vou pra lá pro outro grupo, no ponto do lado, faço ponto baixo pra emendar, e aí termino a minha pétala com três pontos altos. Um, dois, e três. Aí eu faço o ponto baixo aqui no bloquinho, e venho pra próxima pétala. Um, dois, dois, três, e quatro. Vou pro próximo, pro outro grupo, né? Na pétala ao lado, da que eu já emendei. Um, dois, três, quatro. Faço ponto baixo. Volto na minha, faço ponto alto. Volto lá no outro grupo, no ponto ao lado, faço ponto baixo. E aí faço aqui os três pontos altos. Um, dois, e três. Faço o meu ponto baixo aqui, dentro do grupinho. E aí já emendamos um grupo no outro. O que que eu tenho que fazer agora? Nessas duas alcinhas aqui, eu tenho que fazer duas pétalas soltas, sem emenda, tá bom? Então eu vou adiantar a minha e mostrar o resultado pra vocês.